Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional certificado Microsoft. E antes de iniciarmos aqui o vídeo, aqui no YouTube do meu canal Marco Andrade, você clica em inscrever-se e também ativa o sininho para garantir o recebimento dos próximos vídeos. E para quem ainda não conhece, eu tenho um novo blog, o techmob.com.br, com muito mais informação na área de tecnologia da informação. E dando continuidade aqui no curso do Windows Server 2012, eu vou falar sobre a triagem de arquivos. Um recurso bem interessante para bloquear certas extensões de arquivos em partes compartilhadas no servidor, como por exemplo, arquivos de fotos, músicas e outras extensões. Bom, a gente tem que ser aqui as máquinas virtuais com o Windows Server 2012, o meu controlador de domínio e a minha estação cliente com o Windows 10. Bom, primeiramente aqui no servidor, eu já tenho aqui uma pasta compartilhada, um disco local C, com o nome arquivos. E nesta pasta então que eu vou ativar a triagem de arquivos. Ou seja, eu vou bloquear determinadas extensões. Primeiramente, você clica então em gerenciador do servidor. E depois em adicionar funções e recursos. Clique em próximo, próximo, próximo novamente. Agora expanda aqui serviço de arquivos e armazenamento. Depois, serviço de arquivos e scanze. Verifique se está instalado aí servidor de arquivos. E também precisa instalar aqui o gerenciador de recursos de servidor de arquivo. Clique em adicionar recursos. Clique em próximo. Próximo. E clique em instalar. Instalação concluída, clique em fechar. Aqui em notificações, exibir a mensagem que é necessário reiniciar o servidor. Eu vou então reiniciar esse servidor. Após reiniciar então o servidor, você clica em ferramentas. E depois em gerenciador de recursos de servidor de arquivos. Aqui no gerenciador de recursos do servidor de arquivos, nós vamos trabalhar aqui em gerenciamento de triagem de arquivos. Clique nessa setinha aqui para expandir. E temos aqui os grupos de arquivos, modelos de triagem de arquivos e triagem de arquivos. Basicamente, eu tenho que definir aqui o grupo de arquivos, que são as extensões que fazem parte dos grupos de arquivos. Depois eu tenho que configurar o modelo de triagem de arquivo. E em triagem de arquivos, é onde de fato eu aplico a configuração em uma pasta compartilhada. Ou seja, onde eu vou aplicar então a triagem de arquivos. Em grupo de arquivos, como você pode ver aqui, eu já tenho aqui alguns grupos padrão. Por exemplo, aqui em arquivos compactados, eu tenho aqui as extensões que fazem parte deste grupo de arquivos. Se eu clicar duas vezes, eu posso aqui editar este grupo de arquivos, removendo uma determinada extensão, ou adicionando outras. como por exemplo, asterix.abc e clicando em adicionar. Para remover, basta clicar na extensão, depois clicar em remover. Vou clicar aqui em cancelar. Você pode então editar o grupo de arquivos ou criar outros grupos de arquivos aí com as extensões que você deseja bloquear. Basta clicar com o botão direito e criar grupo de arquivos. Aqui então você pode colocar o nome do grupo de arquivos, como por exemplo, teste. E adicionando aqui as extensões deste grupo de arquivos. E depois clicar em ok. Eu tenho aqui então um novo grupo de arquivos. Após configurar o grupo de arquivos, eu tenho que configurar aqui os modelos de triagem de arquivo. Aqui também já tem alguns modelos criados por padrão. Que é bloquear arquivo de áudio e vídeo, bloquear arquivos de e-mail e outros. Do mesmo modo, eu posso aqui editar os modelos de triagem de arquivos ou criar outros modelos de triagem de arquivos. Para editar, basta clicar duas vezes. aqui nós temos o nome do modelo. Se você preferir, você pode alterar este nome. Nós temos o tipo de triagem, onde a triagem ativa não vai permitir que os usuários salvem arquivos não autorizados. E triagem passiva vai permitir que os usuários salvem arquivos. É usada para monitoração. ou seja, nesse caso, o usuário vai conseguir copiar o arquivo. Mas você pode monitorar essa ação do usuário. Aqui nós temos os grupos de arquivos que você pode selecionar. Veja que tem aqui apenas um, que é arquivo de áudio e vídeo. Esses grupos de arquivos estão aqui, em grupo de arquivos. Como você pode ver, inclusive o grupo de arquivo que eu criei aqui. Você pode selecionar outros grupos de arquivos para fazer parte, então, deste modelo de triagem de arquivo. Então, vou desmarcar as opções aqui. Selecionando aqui o grupo de arquivos, você também pode editar por aqui mesmo, removendo ou adicionando as extensões. Se preferir, você também pode criar outros grupos de arquivos e adicionar aqui neste modelo de triagem de arquivos. Em e-mail, você pode estar enviando um e-mail aqui para os administradores e também para o usuário que tentou salvar um arquivo não autorizado. Aqui você pode editar o assunto do e-mail e também a mensagem do e-mail. Vou desmarcar aqui esta opção. Em log de eventos, você também tem a opção aqui de enviar o aviso para o log de eventos. Em comando, se o usuário tentar salvar um arquivo não autorizado, você pode aqui executar um script. como por exemplo, exibir uma mensagem para o usuário que tentou copiar um arquivo não autorizado. Vou desmarcar esta opção. Em relatório, temos aqui a opção de gerar relatórios. Vou clicar em cancelar. Para criar outro modelo de triagem de arquivos, basta clicar com o botão direito e criar modelo de triagem de arquivo. Aqui então você pode adicionar um nome para este modelo e definir aqui os grupos de arquivos que farão parte deste modelo de triagem de arquivo. Vou clicar em cancelar. Em triagem de arquivos, como eu falei, onde você realmente aplica a triagem de arquivos em uma pasta compartilhada no servidor. Para isso, basta clicar com o botão direito e criar triagem de arquivo. Aqui é necessário informar o caminho da triagem de arquivo que é a pasta que você quer aplicar a triagem de arquivo. Vou clicar então em procurar e vou selecionar aqui a pasta que está compartilhada. Está em descolocar o C e a pasta arquivos. Vou clicar em OK. E aqui então preciso selecionar o modelo de triagem de arquivos. Neste exemplo aqui, eu vou bloquear arquivos de imagem. Eu vou então selecionar aqui arquivos de imagem. aqui exibir o resumo da configuração da pasta compartilhada, do modelo de origem, o tipo de triagem, que é ativo, ou seja, ele vai bloquear a extensão, o grupo de arquivos, que é arquivos de imagem, e também as notificações. Vou clicar então em criar. E para fazer o teste, vou acessar aqui uma estação cliente com Windows 10. vou acessar aqui a pasta compartilhada. E temos aqui a pasta arquivos. Aqui na área de trabalho eu tenho aqui um arquivo de texto e um arquivo de imagem, BMP. Se eu tentar aqui copiar o arquivo de texto, veja que eu consegui copiar normalmente. Mas se eu tentar copiar o arquivo de imagem, perceba que não foi possível, já que a triagem de arquivos foi aplicada nessa pasta. Bloqueando aqui a extensão. Vou clicar em cancelar. Para desfazer a configuração aqui no servidor, basta remover então a triagem de arquivos, clicando com o botão direito e excluir. Clique em sim. Voltando aqui na estação cliente, se eu tentar copiar o arquivo novamente. Perceba que agora então eu consegui copiar o arquivo de imagem. Já que foi removido a triagem de arquivos. Então finalizamos aqui mais este vídeo, gente. E se o conteúdo foi útil para você, clique no joinha abaixo deste vídeo e também inscreva-se no canal para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.